Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje, tô trazendo mais um vídeo aqui do Série Fazendeiro Raiz, né? Tamo aqui então, pessoal. Milho já tá crescido aqui, já tá no ponto de fazer silagem. A galerinha já tá trabalhando ali, ó. Tô com a galerinha embrasada aqui hoje. O Péricles tá aí, o Rian, o Hurian Gamer, o Lago. Pode dar um oi, pessoal. E aí, salve. Um oi, pessoal. E aqui já botamos todo mundo pra trabalhar aqui. Tô usando o transbordo, pessoal, porque fica muito mais fácil de depois virar a silagem lá. Pera aí, Rian. Pera aí que eu já vou iniciar aqui o meu também. Eu falei pro pessoal ir dando a volta no campo aqui. E aí eu vou abrir um eito aqui no meio. Infelizmente, eu vou perder ali uns pés de milho aqui. Mas não tem nada não. A gente já tem um pouco de silagem lá estocado. Não tem problema não. Vou botar aqui. Calma, Rian. Calma. Calma, você tá chegando aqui só. Agora vambora aqui. Eu tô com o 299. O problema do 299 é que ele destrói bastante da cultura, cara. É, ele tá com o pneu largo, né? Não, eu tirei o pneu largo, mas mesmo assim ainda tá bem violento o negócio aqui. Tô tentando alinhar na rua aqui pra destruir menos, mas vambora. Só os Massey, cara, que eu vi que consegue tá... Consegue fazer a silagem e puxar o transbordo. Infelizmente, o Ford e o Massey-4200 não conseguem. Os dois bugam na hora de... De arrastar o implemento. É, rapaz. Fazer a silagem aqui vai demorar um pouquinho, hein? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que vem assistindo as lives aí. A live tá sendo bem bacana, tá mantendo um pessoal aí legal. Muito obrigado a todo mundo que vem assistindo. Muito obrigado a quem deixa o like lá. Passa lá e deixa o like. Valeu mesmo, pessoal. Vocês dão uma força incrível pro canal. Vocês nem imaginam. E lembrando, chegamos... Quando chegarmos a 5 mil inscritos, vai ter um sorteio de um FS19 aí. Originalzinho pra vocês. Show de bola. Então, chama aí seus amigos. Compartilha o canal aí. E logo a gente chega nessa meta aí. E quando chegar, vai ter aí um farmzinho pra vocês. Beleza, pessoal? Vou só alinhar aqui que eu já tinha esquecido onde aqui era o 8 que eu tinha criado. Beleza, vambora. Se lá gira aqui, já vai jogando direto no transbordo. Depois é só chegar com o transbordo ali do lado do caminhão. Eu tô usando o MAN ainda, né? O MAN, ele é muito bom pra isso. Porque ele consegue descarregar pra trás. E como o nosso silo só tem uma entrada. Não tem como você atravessar por ele. Aí é melhor tá usando o MAN mesmo. Eu poderia usar a Triton e tudo mais. Mas ia dar um trabalho absurdo pra descarregar. Porque a Triton só descarrega pros lados. Aí ia ser complicado, hein? E ela tem o Dolly também. É, e ela tem o Dolly também. Não, mas daí até que daria pra descarregar de um em um, hein, né? Mas o problema maior seria pra descarregar mesmo. Já que ela só vai pro lado, né? Aí é complicado. O Dolly, cara, é só ter paciência. O Dolly é chato de manobrar? É, bastante. Mas é só ter paciência, cara. Eu tô treinando de pouquinho em pouquinho. Eu tô aprendendo a trabalhar com os Dolly. Enquanto isso, o lago tá plantando aqui, né, lago? Soja? Sim. Aí sim. Essa enciladeira aqui, pessoal, caso vocês queiram baixar, ela tá no site lá dos Farmanics. É uma enciladeira russa. Porém, ela é bem parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, né? A enciladeirazinha de uma linha. Tá em teste pelo Lost. O Lost tá fazendo um aí, mas tá em teste aí numa... Acho que é JF. Uma verde e amarela. Não sei se vocês conhecem. É, JF. Não sei se vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem. Mas ela tá em teste aí. É bem legalzinho, cara. Tá bem bonita. Torço pra que consiga finalizar aí. E tá liberando pro pessoal. Mas como vocês sabem, né, pessoal? O Lost é um só. Ele faz mapa, mexe com mod. Por isso que ele é conhecido aí como Super Lost. Salvando o seu in-game de qualquer perigo. Pô, você conhece quem que fez esse Master? É gringo, cara. Aparentemente. Mas esse Master aqui é BR, não é? Eu não sei se esse Master ele é BR ou se ele é aquele que tinha saído na Platinum Edition do FS17. Vocês lembram que tinha um Masterzinho aberto? Ah, é pequenininho, né? É, então. Eu não sei se é aquele lá ou... Que que é, cara? Eu sei que o modder que tá fazendo ele... Eu não tenho certeza se ele é BR. Eu sei que o nome dele é... Julian. Julian, né? Eu não sei como é que se pronuncia. Não sei se ele for BR, é Julian. Se ele for gringo, é Julian. Julian. Deve ser mexicano. Mexicano, certo. Como é que tá o rendimento aí? Tá bom? Eu sei que por cento agora. Eu sei que por cento. Eu sei que por cento. Tô louco. Tá bom então. De uma em uma linha. É, rapidinho faz, cara. É demorado sim, mas rapidinho faz. Mas já pra próxima colheita... Pra próxima colheita. Pra próxima silagem, pessoal. Eu já vou tá dando um up aí. Tem uns equipamentos... Uma velharia aqui. Que os caras da loja me ofereceram aqui. Quando chegar no final da linha lá. Eu vou mostrar pra vocês. Que eu vou tá trazendo. É que daí a gente precisa de uma graninha boa. E... Eu tô bem com pé atrás de gastar um... Dinheiro aqui no mapa. Com equipamento por enquanto. De equipamento a gente já tem bastante. E o que eu tô realmente querendo... Comprar é outro campo. Aquele campo 6 lá. Só que daí o campo 6 ele é o campo mais barato. Que tem pra gente comprar aqui na redondeza. Só que ele tem madeira né. Então... O pessoal já se prepara aí pra... Pra trabalhar com madeira. Apesar que eu não trabalhei com madeira em vídeo. Assim no... No FS19. Só fazendo a ponte. Alguma outra coisa assim. Mas cara. Trabalhar com madeira na câmera de primeira pessoa. Vai ser... Louco. Cara, eu acho que eu vou na motosserra. E... Trator com front loader. Cara. Eu acho que alugar uma ponte agora é meio... Meio caro. Ou pode... Cortar as madeiras lá em pedacinhos pequenos e colocar na carreta. Não compensa o valor. É que daí vai ser mais barato. Vai demorar muito também. Fica mais barato. É. O melhor é você cortar... Derrubar. Ou arrasta até a madeireira usando o Tajifun né. Um modzinho que tem lá de cabo de aço. Ou... Você cortar em pedaços pequenos e... E carregar, sabe? É. No caso a gente já tem um front loader. Dá pra tirar... A... Aquela parte da carretinha lá da triton. Deixar ela como carregar a pallet. Colocar as madeiras lá e apertar com a correia. Dá pra levar. Dá pra levar também. É. Corta mais ou menos o tamanho da triton. Usar o forcado pra tronca. Ah, mas o forcado pra tronca é baratinho. É. É baratinho. Uma coisa que eu dei mole... Eu não... Eu não fertilizei o segundo estágio desse... Milho. Ele tá só com um estágio. É. Ou, já dá pra entrar aí no eixo, já? Espera um pouco. Porque daí se você estiver vindo... Na verdade, só quem dá pra entrar aqui tem que ser os maças aí, cara. Porque daí vocês tem que entrar em dois, né? Você e o peda que você tem que entrar em dois. O fone tá pequeno ainda. Aham. Mas e gente, não dá pra fertilizar já que... Um traço cresceu ainda. Ah, verdade. Dá, né? Pessoal, para aí de fazer a cilagem um pouco. Eu vou lá pegar o... É, descarrega lá no caminhão que daí eu vou descer lá pra baixo. Aí eu já levo o caminhão lá. Já mostro pro pessoal como é que a gente vai descarregá-lo. Vamos encher o caminhão ali. Ah, eu bati esse ladeiro aqui. Ah, eu bati esse ladeiro aqui. Espera aí, viu? Isso aí, Rui. Oh, só uma pergunta. Não dá pra mudar a cor desse caminhão aí não? Tipo assim, a caçamba deles? Não. Desse caminhão aqui eu acho que não. Dá, dá pra mudar assim. Dá sim? Dá, acabei de olhar. Dá, também tô vendo aqui. Mas ele é alugado. Por isso que não dá. Ah, ele é alugado? Ele é alugado, ele não é nosso ainda. Ué? Tava conseguindo entrar numa. Estranho. Deu 99% da carga da carreta, você acredita? Caramba, olha o trator do jeito que tá. E aí, Lago? Só no pó aí. E aí? Rapaz. Ele não tá precisando de manutenção não, Lago? Eu bloqueio o diferencial dele que ele sobe melhor essa subidinha. Essa subidinha mata mesmo o caminhão, o trator no caso. Deixa eu virar aqui. Nossa, que pancada. Essas cancelinhas aqui é um trem, viu? Beleza. Até que o retrovisor desse man aqui não é tão ruim não, cara. Tem piores. A pincelidade tá ficando legal. E aí, ó. Fazendo a manutenção do Fordinho aqui. A Doriana, seus pneus não tá furado. Só que na fazenda é assim memo, beijo. Bota. Levou um trator com... Já pra afrontar aí. Cuidado. Levanta com o FL, né? Um, é. Mas é, tem que ser o jeito, né? Tá, agora deixa eu salvar um negócio aqui. A gente deve fazer um pouco mais pra trás, né? Eu tenho que ver aqui onde que tá pra retornar, esquerda, direita, alçapão de grão, retornar aqui. Tá, eu vou alinhar um pouco mais no meio aqui do silo. Um pouco mais pra trás, começar a descarregar. Não, o Ford já tá só bagaceiro, depois dessa silagem aí. Vamos ter que dar um jeito dele. Não sei por que eu saí por ali. Ah, por isso. Pessoal, se alguém quiser vir aqui pegar o Man e levar ele de volta aí, que eu vou subir com o Imperador. Vou ver. Apesar que esse milho já tá bem alto pra pulverizar com o Imperador, hein? O Imperador, infelizmente, ele não é tão alto. Na vida real, já não. Ele tem pneu fino. Não amassa. A não ser que faça igual o Farmania lá, né? O negócio que ele fez de marcação de terra lá. Ficou muito legal, cara. Vocês chegaram a ver o vídeo do Farmania? Que ele faz a marcação dessa. Eu vi, eu vi. Cara, ficou legal, hein? É, né? É o jeito mais realista. Aham. Ele tratou que não deixa a marca de flotação. É, exatamente. Mesmo sendo pneu fino. Você estraga menos, mas ainda fica a marca. O que eu acho estranho é que o problema do Farmania é que ele não valoriza tipo isso, sabe? Se você tentar fazer isso e você pegar entre duas ruas, você destrói duas ruas, cara. Esse é que é o problema do jogo. Mas fica bem legal daquele jeito. Eu não tenho mapeamento da cultura direito. Não. Tira o trator meio perto da lavoura ali. Tira o maçã aqui. Eu ia deixar. Vai. Deixa eu ver aqui. Ah, ele já tá na altura máxima. Ah, vai dar bem no limite ali do... Da altura. O problema desse pulverizador aqui, cara, é que eu não consigo ver a ponta dele, cara. Da haste dele. Dá mais força aí, porque ela tá... Não tá lá, perigo. Ah, é isso aí. Eita, que esse fordinho tá acelerado. Ué? Tem uma árvore ali. Pode colher já? Não, não, não. Não, não. Vou ter que ficar abrindo o mapa aqui pra ver, cara. Não vou conseguir saber onde é que eu tô pulverizando, não. Beleza. Tá, tem que ir um pouco mais pra frente ali. Ah, agora eu consegui ver a marcação aqui. Nossa, aí eu tô perdendo metade da pulverização, porque eu tô passando por cima e ele já tava pulverizado. E que eu não consegui enxergar a ponta da barra de pulverização. Outro negócio que me dá uma agonia, viu? Olha só. Ah, faz o quê? Ô, esse fordinho, que quando você acelera ele fica uma fumaça roxa, né? Fica. É? Tem problema no ar lá, coitado. Tá. 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 Pronto. 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 Me capotou, fordinho. Hahaha. Me capotou não, vó. Olha. Olha. Peraí que você tá com lag. Olha, o Rian é teimoso, viu? Meu amigo, pensa um bicho teimoso, cara. Agora só faltou a pontinha lá do, do campo e, bom. Olha, já fica em posição aqui na foto. Oxe, sai fora. Olha. Pô, é, é, mano? Olha o cara aí. É, o que você tá dizendo? Beleza, pode colher já. Já finalizou aqui. Caraca, agora eu senti um jogo. Beleza, pelo menos agora vai render mais. Olá, agora acho que em algum lugar depois vai ter que passar com a plantadeira menor, cara. Nossa, tá aí. O que? Cara, o Ronco D-18R é muito legal, né? Eu acho muito barato. Rolago. Oi. O Ronco ainda não é de um Tiger H1, mas é bonito, né? Sem som, não consigo escutar. Ah, seu jogo tá sem som, né? É. Ô, orelha. Nossa, mas dei no meio da árvore, cara. Tava olhando pro lado, fui fazer a curva. E agora, continuar, então, aqui a silagem. Ué, não tá silando por quê? Pô, galera, vou ter que sair, mano. Beleza. Vou deixar o Ford estacionado aqui, terminar a salinha aqui e vou estacionar ele ali. Beleza. Ah, agora foi, pô. Estranho. Mas é isso também. Esse vídeo aqui já deve estar bem longo. Eu vou finalizando ele por aqui. É, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse trabalho aqui vai demorar bastante ainda, né? Porque é um campinho complicado, bem grandinho aí. Mas é isso. Vou finalizando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Por hoje é só. Valeu, falou e até mais, pessoal.